Jornalinho, Jornalinho, mesmo assim, não é ser melhor, e nós nunca ainda somos cinco. Tem que ser, filho, se a Deus é assim, vai. Um, dois, três. Alfa, deixa o cabrão dizer-me um guerreiro no aí. No cor daquela cena, plantei uma luseira. No cor daquela cena, plantei uma luseira. O marco no colar, avança no colo cheiro. E o marco no colar, avança no colo cheiro. Quando cai a chuva grossa, a agulha no colo desce. Porva e o marco no colo fica, e o marco no colo cresce. Porva e o marco no colo fica, e o marco no colo cresce. E quando a chuva cessa, ou tudo volta a alegria. Pois volta a brilhar pressa, o sol que no colo adia. Pois volta a brilhar pressa, o sol que no colo adia. E quando chega o inverno, e a turma no colo seca. E quando chega o verão, e a turma no colo seca. Ai, o vento do colo limpa, e o colo fica careca. Ai, o vento do colo limpa, e o colo fica careca. Ai, o vento do colo caiu, e a turma no colo seca. Ai, o vento do colo começando a descer, ou o colo vai se esconder. Ai, o vento do colo seca. Ai, o vento do colo vai se esforçar. Quando cai a chuva fria, são picos que tu me cai Quando cai a chuva fria, são picos que tu me cai Apenhas-me como ficam, lagartos que tu me sai Apenhas-me como ficam, lagartos que tu me sai Na hora que o pusculai, tudo o que o escurece Na hora que o pusculai, tudo o que o escurece Filampos no pulo brilham, ou a no pulo me apresse Filampos no pulo brilham, ou a no pulo me apresse E quando chegou o inferno, a neve no pulo cai E quando chegou o inferno, a neve no pulo cai O pulo fica tapado, e ao pulo ninguém vai O pulo fica tapado, e ao pulo ninguém vai Pois a tristeza se calma, e ao pulo vem o frão Pois a tristeza se calma, e ao pulo vem o frão A neve no pulo sai, e todos ao pulo vem A neve no pulo sai, e todos ao pulo vem